Olha! Aqui é um sol muito quente. O desgaste físico é muito grande. Ai, tô achando, caralho! Isso, agora fica quieta. Poupa a voz. Tem água aqui. Ele tá com dificuldade. Ele achou a água. Hã? Boa tarde! Caralho! O meu poço, ele meio que desabou, então eu tive que cavar muito novamente e isso perdeu um pouco de tempo. Devagar, não tem pressa. Pode ir devagar que ele tá cavando. Não corre muito. Calma. Ai, consegui colocar tudo! Agora é a hora da virada. A fonte dele secou. Secou pra caralho! Minha fonte secou pra caralho! Não tem tortura psicológica nenhuma que me desestabilize. Boa, Tati! Desestabiliza ela também, Carlinhos! Ih, ele tá se destabilizando. Aí que eu continuei mais. Boa, Tati! Fica falando merda, Carlinhos! Boa, Tati! Ele tá cansado, Tati! Ele tá apavorado! Vai cá! Você consegue! Ele tá apavorado e a fonte dele... Você é forte! A sua fonte está cheia de água! A fonte dele é seca! A sua é abundância! Você é foda! Você cavou pra valer! Isso, Tati! Vai devagar aí, Tati! A sua fonte tem água pra caralho! Devagar, Tati! Você é o caralho que secou! Você é o melhor! Tô controlada! Porra! Bora! Você tá indo bem, Tati! Você é foda, porra! Segura a respiração! Segura o cansaço! Ed! Ei, Jair! Quero ver secar! Eu quero ver secar! Isso! Boa, Tati! Estabiliza ela! Não eu! Tem não, amor! Não tem mais fogo nessa caralho, não! Deus, tomara que tenha certo fazer esse fogo! Ai, vou arrancar um pedaço desse meu cabelo! Caralho! Ai! Meus cabelinhos! Amor! Arranquei meu cabelo! Pra quê? Fazer o fogo! Minha nossa! Não precisava disso não, amor! Eu tô com medo de não ter fogo! Meu cabelo! Amor, você arrancou o cabelo de onde? Da minha cabeça! Você vai arrancar o cabelo? De onde? De qual lado? Da frente? De trás? Relógio foi da cabeça? Aqui, ó! Meu Deus! Pra que isso, homem? Ai, quando eu cheguei, de cara, três pessoas. Ai, a gente começou a conversar com um menino e as duas meninas. Um trisal. Eles são trisal. Tu gostou da ideia do trisal? Rapaz, eu não sei... Tu quer ser um trisal? Você que é homem, velho, eu acho que todo homem tem esse fetiche, assim, de ficar com mais de uma mulher, né? Eu até já falei isso pra vocês. Quem sabe, né? Eu posso até arranjar uma namorada também e a gente fazer um trisal. E é, vai dar certo? É, pode ser. Quem sabe depois da mata, né? Que massa, né? Os três são bissexuais. Tanto curtir homem como mulher, entendeu? Ah, bagaceira! Aí eu pensei, eu disse, velho, com o ciúme da Carly, onde eu dormi, dá errado. É, só amou a dois e deixa o trisal na imaginação, né não, amor? Ai, as meninas dormiram do teu lado. Puta! Não dormiram do meu lado. Ele dormiu de coxinha. Eu dormi aqui e o Igor do meu lado e as duas meninas lá. Tava com muita fome? Eu tô com muita fome. Sei não, hein? Tá enxergando uma banana. Então a banana a gente vai comer. Para! E eu, nossa, eu tenho banana também, então a banana já deu certo. Alguma coisa já deu, né? Aí eu fiquei muito feliz. Deixa eu ver. Ué, calma. Deixa eu ver, eu tô curiosa. Um, dois, três e... Ai, amor! Por que tu não pegou a linguiça que tu gosta? Por que tu não pegou a linguiça? É! Mas, amor... Ah, amor, a linguiça... A carne alimenta mais. Que carne, Felipe! Quanto que a gente come carne seca? É! Eu comecei fazendo espeto, era maior. Linguiça no espeto não é melhor? Melhor, mas não nutre tanto. Valeu, mas a gente tem batata e tem banana. Então, chegando mais próximo eu vi que tinha banana e tinha batata. Então pra mim já ficou muito bom. Pena que não deu a carne. Nem a linguiça. Nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Mas a gente tá evoluindo, acho que de uma forma positiva. Eu queria... Cara, linguiça assada com batata no espeto. Ah, eu não pensei nesse prato. Tu tem noção do que ia ficar bom? Eu não pensei nesse prato. Linguiça assada com batata. Tá bom. Nesse item eu ratinho. Carne seca. Olha o tamanho dessa carne. Quando que a gente faz carne seca? É maior. Eu quero linguiça. Mas ia ter duas linguiças. Dando match nesses dois alimentos, a gente acha que a gente tá quase 100% na sintonia. Quase 100% sintonizado aí com match. Vai levar nada não, né? A gente vai tomar um banho depois, dependendo do que for a caixa. Vamos embora, né? Vamos. Ah, o que eu mais queria hoje na caixa era um monte de comida. Acho que é o que eu quero todos os dias. Um monte de comida e nada de pergaminho pra ficar no abrigo e só comendo. Ai, caixa. Olá. Hoje tem alguma coisa a ter. Que nervoso, véi. Um, dois, três, e... Comida. 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 Vamos ver. Hoje vocês vão produzir uma melhoria para o abrigo. Aqui tem material para construir uma cama suspensa. Sigam as orientações do manual e boa sorte. Boa sorte. Eu achei péssima. Tô com uma raiva da caixa hoje, porque nosso abrigo é pequeno. Aquela cama suspensa não vai caber dentro do abrigo, isso já é uma certeza. Arrasado. Ai, não. Boa ideia não arrastar. Eu também acho que não. O Trisal não gostou nem um pouco do recebidinho. Será que Júlio e Felipe terão mais sorte com a caixa?